O interessante a gente entender das causas, das dores, é o que gera isso. A chondromalácea patelar é a inflamação na parte mais interna, por assim dizer, o que encosta ali, o que fica deslizando da patela com o seu fêmur. Então, esse balanço, esse swing, a patela está aqui para alinhar a sua perna, é para fazer a extensão, ela que faz a conexão aqui na sua perna. Você estendeu, contraiu o seu quadríceps, ela vai esticando o seu, esticando o pessoal, fica puto. Ninguém esticando a perna, está estendendo o seu joelho, está bom? Você está estendendo o seu joelho, vai, estendeu o joelho, voltou. E ela vai buscar sempre uma, veio para cá, uma centralização, ela vai puxar para cá, esse músculo puxando essa perna para cá. Se essa perna aqui já tem um certo geno valgo, a perna vem para cá, você contraiu o músculo, a ideia é que ele queira vir para cá, fazer essa lateralização, alinhar a perna para ficar retinha. Contraiu, travou aqui, só que se a perna está um pouquinho para cá, você pode gerar um desgaste da patela vindo para cá, ela dançando um pouquinho mais. E muitas vezes com a fraqueza do seu quadríceps, para segurar essa tensão, para fixar a sua patela, por assim dizer, quadríceps como um todo, você pode ter com essa fraqueza, você pode ter uma instabilidade aqui. A sua patela pode trabalhar um pouquinho mais. Outra questão, cruzando, correndo, pézinho virou, pé foi para lá, rotação interna da tíbia, girou para lá, a sua perna gira para cá, só que o seu quadril está para cá. E quem está no meio? Seu joelho, a sua patela. Então, dependendo da sua técnica de corrida, dependendo do seu fortalecimento, e até mesmo da sua estrutura óssea, funcional, estrutural, você pode gerar um desgaste maior na sua patela, você pode gerar um estresse maior na sua patela do que o necessário. E se cruzando a perna, por exemplo, você pode ajustar, só deixando mais linear, trazendo essa entrada do pé um pouco mais para baixo do seu centro de gravidade, do seu centro de massa, tá bom? Você diminuindo essa cruzada de perna, né? Outra questão, fortalecendo o seu quadríceps para dar uma firmeza maior, uma resposta mais firme a essa contração, a essa ação da sua patela na hora de, pum, segurar o movimento. Outra questão, fortalecer o seu quadril para ele não dançar para um lado ou dançar para o outro, e fazer a sua patelinha ficar sofrendo ele no meio do caminho e gerando esse desgaste. Então, fortalecimento como um todo, desde o seu bumbum, do seu quadril, do seu quadríceps e até mesmo do seu pé, os estabilizadores do seu tornozelo aqui, nesse balanço, vão te ajudar muito a ter um joelho mais saudável, tá bom? Tchau.